Oi gente, tudo bem com vocês? Sim, estamos aqui tomando um belo banho de sol, porque aqui fez muito frio ultimamente E quando saiu o sol, a gente fica aqui no sol, né? Pra ver se tá uma esquentada aqui no frio Mas a gente já fez mil coisas hoje, a gente já foi no banco, a gente já foi no correio, a gente já almoçou, a gente já foi pra faculdade Já estamos em casa, graças a Deus E agora a gente vai no mercado, por quê? Porque semana passada o Jean Carlos foi no mercado Porém ele esqueceu metade da lista de compra, entendeu? Então eu vou ter que ir de novo fazer o restante das compras Mas tudo bem, Deus é maravilhoso, Deus é incrível e é claro que vocês vão comigo E depois a gente vai ter um papinho bem diferenciado aqui, hein? Então é isso, gente, vamos pro mercado porque eu já falei demais Oi gente, voltei, graças a Deus aqui, ó Bom, o que eu quero falar pra vocês hoje é como eu vim parar aqui onde eu faço a minha faculdade de medicina Sim, pra quem não sabe, a minha vida é tão corrida assim Porque eu faço medicina aqui no Paraguai, em Pedro Juan Cabaleiro, fronteira com Ponta Porã Eu moro em Ponta Porã e não no Paraguai No meu primeiro ano eu morei no Paraguai, um ano eu morei lá Não tive nada, não corri perigo nenhum, não tive assalto, é super tranquilo Mas nada como o país da gente, né? Mas nunca ocorreu nada, 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 nada comigo Eu sei que tem gente que vem pra cá e acontece coisas, mas tipo assim São coisas que, sei lá, dá a vida, acontece Não significa que necessariamente vai acontecer com você Então você que tem vontade de vir estudar na fronteira Seja aqui ou seja na fronteira com o Cidade do Oeste, lá em Foz do Iguaçu Ou seja em qualquer outro lugar do mundo Não tem problema, gente, se você não quer mexer com coisa errada Você não vai atrás de problema É lógico que tem cidades que são perigosas Mas aqui, necessariamente aqui, hein? Pedro Juan e Ponta Porã Não tem perigo assim, uau, nossa, vou chegar lá e vou morrer Tá, 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 tá Não, nada a ver, nada a ver Tem sim as suas coisas que a gente vê na TV Tem, existem coisas aqui Mas nada de, ai, não posso fazer nada à noite Escurecer, não posso fazer nada Não, não tem nada disso Você pode ter uma vida normal Tanto morando em Ponta Porã Quanto morando em Pedro Juan Cabaleiro Eu aconselho quem mora em Pedro Juan Cabaleiro Ter mais cuidado Me andar à noite, essas coisas assim Porque aqui no Brasil a gente é protegido pelas leis e tudo mais Lá não, lá você tá no país deles, na lei deles Então você tem que ter uma precaução muito maior Enfim, como eu vim parar aqui, como que foi minha decisão e tudo mais Bom, eu fiz o meu terceiro ano do ensino médio em São Paulo Em São José do Rio Preto, no Kelvin E eu amei Foi o máximo O colégio, muito corrido Lógico, né, pré-vestibular E muito difícil Mas foi uma benção Não passei no vestibular Minha nota do Enem dava pra todas as carreiras Menos medicina Então eu fui fazer um ano de cursinho em Cuiabá Eu queria ter ficado em São Paulo Mas a minha mãe pediu pra eu voltar Porque eu sou filha única dela E sente saudade e tal, enfim Então eu fui fazer o meu um ano de cursinho Lá em Cuiabá Fiquei um ano lá Fazendo extensivão no Master Cara, o meu ano de cursinho foi mais problema pessoal Do que problema com estudo e tudo mais Então, nesse um ano de cursinho Eu acho que foi o pior ano da minha vida Enfim, não entra... Não vamos entrar nesse assunto Então, tipo assim O ano que eu poderia ter me dedicado Master Me dediquei Porém, meu psicológico tava, tipo Morrido, assim Não dava Eu lembro que nos últimos meses Tipo, novembro O meu rosto atacou Eu nunca tive espinha na minha vida Mas o meu rosto atacou De uma maneira que parecia alergia Eu lembro que a gente não sabia identificar O que que era Era uma coisa de louco E aí, beleza Passou, as coisas se acalmaram Chegou janeiro Eu fui pra... Janeiro não, né? Dezembro Eu fui pra interior Que eu morava na capital Cuiabá Então eu fui pro interior Que a minha família mora lá Nova Olímpia e Itagrada Serra Minha família mora lá Então eu fui curtir Com os meus amigos E tudo mais Então surgiu a ideia De... Estudar medicina no Paraguai Eu nunca tinha ouvido Falar isso na minha vida Como assim Estudar medicina no Paraguai Que que é isso? De onde surgiu? E era uma coisa tão perto de mim Tão próxima de mim Eu fiquei tipo Na primeira impressão Eu tive um preconceito gigante Falei Eu vou Querida Ninguém vai me tirar daqui Ninguém vai me tirar da minha vida Brincadeira Mas eu não queria ir Não queria ir mesmo Falei Não, isso daí Não existe Não tem possibilidade Vou fazer mais um ano de cursinho Talvez não em Cuiabá Talvez eu vou ficar em Tangará mesmo Eu não quero, não quero mais nem voltar pra Cuiabá Enfim Foi bastante traumatizante A minha vida em Cuiabá Mas passou E Deus é maravilhoso Graças a Deus Enfim Aí minha mãe Começou a jogar essa ideia Não, 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 não O povo tá doido aqui Não dá certo, gente Não vai dar certo Foi passando Eu falava com uma pessoa da minha família Outra pessoa da minha família Meus familiares Cara Meus familiares Foi muito, muito, muito importante Pra mim nesse momento Sério Acho que sem eles Eu não tinha conseguido Nada Eu não tinha conseguido Nem tomar uma decisão na minha vida Nada Então eu falei com muitos familiares meus Na verdade Tipo, eles vinham falar comigo Duda, vai Que não sei o que Vai ser muito bom pra você Um ano que você poderia estar estudando Você já tá fazendo sua faculdade Então vai Depois a gente vê como que vai ficar Faz o teste Experimenta Tenha essa experiência primeiro Pra depois você pré-julgar Assim Ou julgar de uma vez Então não Então vai Cara Só se joga E eu tenho um tio Meu tio Paulo Que ele falava bem assim pra mim Duda Ó Eu se fosse você Ia, entendeu? Mas é um bobo falando Eu acho que você tem que ir Mas é um bobo falando Então, tipo Eu sempre tenho essa frase Na minha cabeça dele Eu tive muito apoio Da minha família Mesmo E então O meu avô O Zelpidio Meu avô O paterno Não tinha falado nada E cara Sinceramente Assim Quando o meu avô fala Acabou aqui É pra você Acabou aqui Acabou pra você Querido Ele vai te convencer Entendeu? Ele vai te convencer Por quê? Porque ele não chega em pônda Você vai fazer isso Não Ele conversa aqui Sabe? Daquela Minha filha Vai ser melhor Entendeu? Vamos lá Conversar com não sei quem Pra você ver Como que é Então Você falou com o meu avô Ele sempre vai conseguir Te convencer Não tem essa Eu e meu primo José Ele sempre fala Olha Se eu vou falar Pra você Sei lá o quê Eu tenho medo Porque eu vou ser Sei lá o quê Entendeu? Mas não pelo fato De ele obrigar Nem nada É pelo fato De ele acabar Te convencendo Que o certo É ser aqui Então tipo Meu avô Chegou pra mim E falou Me ligou Assim Eu tava indo pra Tangará Com meu primo E meu avô me ligou Duda Onde você tá? Não sei o quê Eu falei Ah, eu tô em casa Mas eu vou sair com o José A gente vai pra Tangará Não sei o quê E aí ele falou Não, pera aí um pouquinho Porque eu quero te levar Numa menina Na Daiane Que eles moram aqui E ela faz faculdade Lá em Pedro Juan Lá no Paraguai Você pode conversar com ela Ver como que é lá E tudo mais Tudo bem Vamos lá Mas gente Quando eu cheguei Na casa daquela menina Da Daiane Cara Ela me falava daqui Como se aqui fosse O sonho dela Sabe? Tipo assim A oitava maravilha do mundo Era aqui Era a faculdade que eu estudo hoje Era 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 o sonho de todo mundo De todo sonho de medicina Porque ela tava realizada Com o que ela tava fazendo Entende? É lógico que aqui Tem os seus problemas internos Tem seu problema Igual toda faculdade tem Mas Isso não vem ao caso agora Outro dia eu posso Gravar um vídeo melhor Como que aqui funciona Como que é tudo Meus cursos e tal Mas eu já quero dizer Como eu cheguei aqui Como foi meu processo De aceitar Que eu tinha que vir pra cá Então eu fui conversar com a Daiane Já tinha conversado com a Gabi Sansão Minha amiga Lá da Barra Fui lá conversar com ela Ela estudou na Pacífico É A princípio Era pra eu ir pra Pacífico Só que quando eu decidi Vir pra cá A Pacífico já não tinha mais Vaga Não tava mais tendo inscrição Porém a UPAP tinha ainda Então eu comecei com a Daiane Logo após a conversa da Daiane Que a gente tava indo pra casa Quando a gente chegou na casa Do meu avô Zé O Pid Eu falei Vô Se o senhor conseguir Me ajudar aí Eu vou Aumento a cara E se vocês me apoiarem Eu vou sim Café? Alguém quer café? Patrocinando Café Tangará Quem toma Sabe o que eu tô falando Aqui em Ponta Porã Lá na Dona Xipa tem Vamos voltar Porque daqui a pouco Eu tenho aula de semiologia E tô aqui falando Igual uma tagarela Então a partir de que Eu falei pro meu avô Que eu ia pro Paraguai Caso ele me ajudasse Ele falou Não, te ajudo Eu vou te levar Vai dar tudo certo Você vai Vai fazer medicina Vai seguir seu sonho E quando você chegar lá Se tudo der errado Você me liga Que a gente vai te buscar de novo Vai dar tudo certo Vai que a gente tá te apoiando E eu falei assim Ok Então eu vou E cara Eu decidi vir pra cá Tudo em uma semana Tipo assim Uma semana eu fiz minha matrícula Uma semana eu decidi vir pra cá E uma semana eu arrumei minhas coisas E uma semana eu cheguei aqui Cheguei aqui No primeiro dia de aula Eu não fui pra aula Obviamente Porque eu não sabia nem Onde eu ia morar direito E aí eu comprei Comprei meu uniforme Comprei tudo Me ajeitei Fui comprar minha cama Meu guarda roupa Meu avô me deixou aqui Com uma cama Um guarda roupa Um micro-ondas E um ventilador Era o que eu tinha Não tinha mais nada E eu fiquei um mês Um mês e meio Não sei Morando com a Daiane E ela me cedeu Ela me cedeu a casa dela Ela foi muito importante Pra minha vida aqui Pra minha chegada até aqui E meu avô Minha avó E minha mãe Vieram me trazer No Mato Grosso pra cá Cara Hoje eu tô no meu terceiro ano de faculdade E eu sou muito realizada Sou muito realizada com o meu curso Sou muito realizada com a minha faculdade É lógico que a minha faculdade Tenha os seus problemas internos Tem a coisa que a gente tem pra reclamar Tem tudo Tem fato de estrutura Porém Eu tô fazendo medicina Aquela frase de Quem faz a faculdade é o aluno existe Gente, voltei de novo É porque tinha nada a hora da minha aula de semiologia Então eu tive que ir pra aula E voltar agora aqui pra terminar de gravar o vídeo E eu tô muito realizada, gente Tipo assim Eu não me arrependo de Na escolha que eu fiz Não me arrependo de ter vindo pra cá Não me arrependo de nada Na verdade eu poderia ter vindo antes Mas tudo bem Eu pude entender Que esse é o meu chamado Que isso é o propósito da minha vida Deus já tinha falado pra mim Que eu ia pra longe Que eu ia passar algumas dificuldades Mas que ele estava comigo o tempo todo E eu desde pequenininha Peço pra Deus me levar Pra missão Pra ser missionária Pra fazer a diferença nos lugares Onde as pessoas precisam Quero continuar falando sobre a minha história Aqui na medicina Aqui na fronteira Acho que vai ser muito interessante Acho que as pessoas vão se identificar Ou vão tirar o medo de Que querem vir pra cá Eu pude entender que Que cara Deus ele é tão perfeito Que eu pedia pra ele Pra ser missionária Pra poder fazer a diferença Com a medicina onde eu estava Depois da faculdade E olha o que Deus fez Deus fez eu entender Que ele não Não me levou pra ser missionária Assim na medicina E pra falar da palavra de Deus Depois da faculdade Mas sim Durante a faculdade E cara Quando eu entendi isso Que já foi no final do meu primeiro ano A minha ficha fez assim E eu simplesmente Falei Caraca Meu irmão Ô Deus Aqui ó Tu é Tu é Deus Nemo né Tu é Sangue de Jesus Então assim Quando você entende Que o lugar que você tá É onde Deus te colocou Aqui ó Vai vir uma paz aqui ó Porque eu acredito Que seja muito mais difícil Quando você tá num lugar Que você sabe Que não é onde Deus Queria te levar Que você sabe Que não é Pra onde Você deveria estar O seu propósito O seu chamado Então a partir daí Eu tirei todo aquele peso Do meu coração De tipo E se eu tivesse feito mais um ano Será que eu tinha passado E talvez eu não tivesse aqueles problemas Será que eu tinha passado Sabe Então Eu pude entender Que era meio que Deus impedindo Ele entendeu Tipo Não O seu lugar não é aqui no Brasil O seu lugar é fora Você vai fazer faculdade fora Ou você vai fazer faculdade em outro lugar Porque é lá que eu preciso de você É lá que você vai fazer a diferença É naquela igreja que você vai fazer a diferença É naquele lugar que você vai ser a diferença É naquele lugar que você vai pegar a minha palavra É naquele lugar que você vai tomar coragem De poder criar um canal no YouTube E poder falar sobre a minha palavra E é muito isso É muito isso, cara Eu tô muito realizada Eu tô muito feliz O Jean Carlos Ele é meu braço direito e esquerdo Frente e trás Alto e baixo Ele tá comigo em tudo Eu tô muito feliz do jeito que eu tô vivendo Gente Só tenho uma coisa pra dizer pra vocês Se você sonha isso daqui Deus tá sonhando isso daqui E gente É isso Eu espero que eu tenha conseguido falar tudo Porque eu tive que fazer duas partes aqui Então eu espero que eu não tenha deixado nada passar Se eu deixei alguma coisa passar Que vocês querem saber Vocês podem comentar aqui embaixo Que eu vou estar respondendo Ou podem falar lá no Instagram Porque eu sei que vocês têm um pouco de vergonha De comentar aqui embaixo Mas por favor, comentem Porque pode ser que outra pessoa veja esse vídeo E já seja a mesma dúvida que você teve Entendeu? Curte aí pra me ajudar Pra eu entender que tá sendo bom pra você Se inscreve Me segue lá no Instagram Que lá eu vou tentar mostrar mais do meu dia Porque é muito corrido, gente Sério, muito corrido Então fica difícil Mas eu prometo que eu vou tentar melhorar Então segue Segue lá no Instagram Se inscreve Deixa o like Ativa o sininho Isso é muito importante E é isso Orem muito pela minha vida Eu espero que eu esteja abençoando Muita vida de vocês E não se esquecem de uma coisa Foi por você Muita vida de vocês Muita vida de vocês Muita vida de vocês